Eu quero volver Eu quero volver Eu quero volver Eu quero volver Tu sabe que eu sigo na rua E a promoção da Diego Para a gente que me busque A gente nos comunicamos Vete a la luna, a luna Vete a la luna Eu quero volver Eu quero volver Eu quero volver Eu quero volver De eu te persuadiu Eu quero volver Eu quero volver Tchau, tchau.